Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui no Costa Rica ainda. Chegamos ontem na Costa Rica e ficamos no centro de imigração lá. Agora estamos saindo da Costa Rica aqui, estamos próximo à fronteira Costa Rica com Nicaragua. Pegamos um carro na rodoviária ali, viemos até aqui, onde esse carro aqui é um pau de arara lá do Brasil, lá de antigamente. Estão esperando outras pessoas para levar até a fronteira de Nicaragua. E eles cobraram 80 dólares para levar a gente até lá e estamos indo aí, seja o que Deus quiser.